E aí Salve rapaziada, bom dia, boa noite gente, tudo bom com vocês? E aí que o Joy, coloca comigo aqui na B Opa! Bão mesmo? Bão mesmo Coisa boa, bora que o Joy, a B é sua, hein? Abençoe em nome de Jesus, rapaz Então vai dar bão, né? Confia que é pro player, que é pro player Pro player? É, eu... Eu jogo... Vai, vai, eu... Eu que mando na loud lá, eu que... O comando Ah, faz sentido Tu é o playhard então É, é Playhard do Free Fire Não ajuda Joga Free Fire, joga Free Fire Tem B Granada! Tem B Encontrei, granada expansiva Por aqui Correta iluminada Granada expansiva Puts, todo mundo na B Ainda já foi Um já foi Tô na entrada ainda ali Vai faltando A renda tá entrando Direita É até um inimigo Que isso, meu Joy? Putz! Que isso, eu jogo muito Cê viu a pegada costas? Ô, Lando! Isso que eu peguei em todas as costas, né? A renda começa e não tem quem faz Papai! Glel, 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 glel Glel, glel Colocando g Ó, kill, kill tá aqui, hein, pai Virando ar Segura mais um pouquinho E aí, cê acha que eles vão virar? Acho que eu vou dar um cozinho pra esses gostosos O que é isso, cara? Family Friend Vai postar, vai postar mesmo no YouTube Ou é lógico Foi mal, foi mal então Putz, carrinho burro Putz, que pariu Ele é esperto Ele voltou Ah, e tem gerator Tem gerator, bro Cesta é um inimigo Spike plantado Desarma essa bota Bela headshot Acho que foi corpo Ah, então Belo corpo Putz É que essa Essa arma daqui no segundo round Quando eles estão sem grana Eles não vão comprar colete Então Ela arranca sem Uma bala em qualquer lugar do corpo Mata Vamos lá, depois cês dão uma moral lá no YouTube, hein Zé Priquita Pôs vai aparecer lá É Zé Periquita mesmo? Zé Priquita Trinta mão na vez Só que o Zé Priquita é com o Spy Bombinho já foi Tô virando Tem meio Tem meio também Um inimigo meio Despeguei Ué vai, focou Deixa o close, deixa o close Ah, meu Deus Timmy troll Não, brincadeira Que aí, tão virando, será? É que o Joy tá no cubo Tem uns dois dois, eles tão ali Pera aí, o Joy Resta um inimigo Resta um trinta segundos Ih, vagabundo, tá jogando? Resta um dez segundos Tô mesmo, cara Será que vai plantar essa bosta? Não vai Spike plantado Putz, plantou a vaga Que isso, irmão? Último jogador vivo Pô aí, tu me lasca né, truta Lá vai cá Vai dar tempo não Entra aí, vai um mata-mata E aí? Ou eu baixei muawei Eu baixei muawei de novo Só pra jogar um pouquinho Eu vou bater uma de muawei depois pra você gravar? Bora Tô entrando vavá, pera aí que pediu a atualização É, vai no mata-mata aí, por enquanto eu vou amassando aqui na ranqueada E acho que zerou o ranking, né? Eu não achei Zé Periquita lá não Ô, louco, truta Você escreveu certo? Zé Espaço Priquita Ah, é Priquita, pai Pega eles Priquita, pai Ah, mas que isso Faltam umas letras Ah, deu mole Aham É melhor fugir, hein? Vem cá Granada Foi dada a largada Spike plantado Caralho, os sete caem meio, véi É, galera, é zentera, mano Baixo do céu, baixo do céu, tem Putz, maluca Jogador vivo Não foi dessa vez, os maluco encostou, meu irmão Putz Uhul Mais uma luta Começamos do zero Hum, do zero mesmo Do zero bem zerado, hein? Bom, vou de Odin Você vai ver se eu vou explodir esse lugar aqui Alguém para eles aí E quanto tempo que tem um canal, pai? Valeu Cara, eu já tenho sei lá Pondinho da puta Granada É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Vai Eu vou rodar aqui pela mão É aqui, rapaziada, é aqui Na B, eu acho Mercado, Mercado, Racer, Mercado Spike é minha Spike no chão, meio Tá aqui, tá aqui, truto Tá aqui, ó Na B Putz, elas por elas Fica aí mesmo, você tá sem vida Fica mocadão Fica bem aí, ó E pega ela por trás Era só esperar mais quatro segundos, irmão Quatro segundos Faz eco, faz eco, faz eco Será mesmo, irmão? Bora, já que você tá falando Bora do eco Bora eco, que próximo eu vou lançar uma OP na cara da recalcada É isso, pai Estrela daça é pra cá, hein É pra cá, é pra cá, é pra cá É pra cá, pai Virando, virando, virando Tenta segurar aí Atira do nada até não chegar Abre ela Abre ela Granada Carro Vários inimigos Tô sem vida, rapaziada Cuidado debita aí Tacos Esquatro astros Spike no chão Trata Último jogador vivo Matou um, matou um, mata um nada Tô sem vida, rapaziada Eu... Ah... Um morri Zero sobra e zero do joi Que desce zumbi Spike plantada Vai guardar a Classic, velho eu ia socar na cabeça desse safado pra ele prender lagart ser vixi os caras já estão com 4 gurizada putz boa parar de brincar é uma ferramenta você tem que pensar antes de atirar boa parar de brincar se é louco vou ver se eu peço com o meio aqui ó de op que eles estão com a arma vixi mano se é louco tá brincando aqui rapaz viajei vou meio não pegar eles aqui ó 133 do sobra 133 também alguém Boa Cuidado, quase que eu só aconteceu com o Joy Ai meu Deus, quase que eu mato aqui o Joy Que isso, o reze bruxo, hein? Putz, plantando Plantando mesmo? Caraca, atira na cabeça dessa maluca aí, rapaz Pode tirar, eu dei Cabecinha Ali tem skin, pai Não, skin aqui tá aí pra dar e vender no chão Ok, isso eu tenho que tá dando dinheiro, hein? Eita Será? Será que é aqui? Será que é aqui, irmão? Ixi, dois pulinhos da raise Orbe É, é a, será? Não, né? É É a? Ah, é Dá nada Pega ele Na boca Peguei Vim, talvez Será que viraram? Tá ali, tá ali no vim Calma aí, vou jogar o negócio lá Vou jogar o granado lá Deixa eu, deixa eu Pô, ô, cê tá Cê afalma com a minha cara, irmão? Cê tá me tirando? Tá me tirando? Eu só calma granada lá, caralho Eu só calma granada Calma, calma, calma Tá tudo bem Fala pra minha mãe Ô, Zébis É, Zé Prikita Eu Zé Prikita Compre pra mim, Zé Prikita Zé Prikita Compre pra mim Tá na mão, mitra Tá achando que eu tô liso? Tá achando que eu tô liso? Passa eu, tô aí ali você é meu pelo lá ele pode ser que seja a 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 tá bom entrando bem então bem aí necessidade por mim o que é isso cara você não deixou usar nem granada Putz, palhaçada, hein, cara Eu só queria Agradar da cabeça de maluco Rapaz Avançamos todos juntos, beleza? Fazendo daqui Cuidado nessa aí agora, hein Dudu, essa partida aqui tá muito louca Dudu, meu Deus Ô, Zé Prick, você não faz live, não, pai? Interna ela Não faço live, não, mano Eu só faço vídeo que eu quero comprar uma Lamborghini ainda, tá ligado? Então acho que vídeo é mais fácil pra mim comprar uma Lamborghini Aqueles Hot Wheels lá? Não, Lamborghini mesmo Tem que sonhar alto, tá ligado? Aham, metade é minha, tá Demorou, mano Compre uma pra mim, não tenho dó, não Nossa, aí sim, pai Tem que ser parceiro, né, não? Aham Dei conteúdo pra esse vídeo aí inteiro Não existe fuga Me segou Spike no chão, meio Tá aí? Tá aí, fala Concussão nele Não sei, por favor Lá vai Que é isso, irmão? Nós é pro player Olha o dragão, olha o dragão Você comprou já esse passe aí, doido? Quanto você pagou? Você pegou da arma dele? Não, pai É minha Não é do passe não É o pacote, né? É o pacote Não, eu só comprei a Vandal, pai Paguei 50 mil da Vandal Você tem a... Compre pra mim, cara Ah, tá achando que eu tô liso? Ah, vai aqui, né? Vai que cola Vai, eu tô mais duro que pau de cavalo Sai fora, mano Eu chuto 10 zanabe Eu acho que é bem então 10 health Caraca Aqui Não é nada Lá vai pra nóis Puta, tem garagem? Puta, os caras virou, será? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Smoke, smoke, smoke Shhh Tô tendo smoke aqui Resta um inimigo Tá aí, tá aí Deixa o ex, tá tendo? Puta, que pariu Deixa o ex, tá tendo? Puta, que pariu Esse aí é foda, hein? Última rodada, antes da roda Que isso? Que isso? Bora ganhar, rapaziada E aí, Dudu? Já tá treinando mata-mata aí Pra você chegar daquele jeito Planético Não, nem um pouquinho Tô esperando você pra comer Que isso, cara Que isso, cara Cê, cê, cê bebe? Cê bebe? Parece que bebe Eu bebo, cê beija Que isso, cara Tem gadaiada aqui P, 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 p P de quê? Granada! Ah, é melhor que fugiu Lascou Rapaz Tá aqui, ó Um garagem no meio Um garagem no meio Resta um Deixa o talarica entrar Talarica? É Último jogador vivo Quarenta Quarenta Tem o TG Não usa, não Eu sei que você é caro Spike plantado Desse devagar Tem que fazer bagulho Lá vai fogo! Ai! Que isso, cara Quem joga com o Reis é burro Troca de lado Ó, não vou ficar Três smoke em time Tô de três smoke Isso aqui é impossível Não vou ficar na Na resposta Dessa spike não, irmão Sai pra lá Vai ficar sim, irmãozinho Não, solta aí Larga a mão Eu não vou ficar na resposta Dessa spike nenhuma não Dá pra killjoy Ela quer Ah, tá Você vai falar pra mim Deixa que o join Ô, Brim Dá mais smoke Brim, Brim, Brim Me escuta Dá mais smoke A gente tá caldecer Calma Pode falar por lá Fala comigo também Tá louco? Quer jogar com nós? Tem quantos aí? Tem um amigo meu pra entrar Puta que cara Vai ter que faltar Tem que faltar um Ai Nham Basando daqui Batalho Nice Skyzinho da boa, pai Retretra, retretra Recarregando 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 Diretor Ó, tentativa Puts Essa é um inimigo São três Basando daqui Aqui, aqui, aqui Ai, que plantado Ah, rá Só o B, se eu desenvolveu Céu, 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 céu Ai, esse time Cês tão de quatro aí Que isso Como é que é, periquito? Cês tão de quatro aí Ah, periquito Sai pra lá, rapaz Quatro pessoas, cara Que isso Cês tão é Vai, vai, vai É sempre essa historinha, né? Tamo não, pai Tamo só em dois Eu e o Comércio, cara Ai, vai ficar todo mundo de quatro, cara Cê viu? Eu, você, cês dois, meu amigo Sai pra lá Vê se alguém vai rodear Atrás da gente Aqui, ó Rodear não dá, né, periquito Já foi Granada Recarregando Spide no chão A Gastão mínimo Tira que plantada Toma essa Esse foi o melhor deles de barro É, louco Esse cara que tá apelando, irmão Que isso Esse dragão é bonito, né? Como é, amigo? Esse dragão é bonito, né? É Priquito, priquito Mano se fuder, priquito Não, a gente tem que ser Não, a gente tem que ser amigo Todo mundo Sem des... Sem desharmonia Toda harmonia 100% A gente tem que harmonia Botar tua água 100% harmonia Desharmonia? Não, harmonia Corre Talvez cês nem desmoque, tá? Sem nada Graçada Peguei Peguei um Tô vazando Vem mais comigo Recarregando Vamos entrar Peguei Não é nada Bora, bora, bora Recarregando Regerador Bora, bora Bora, bora Não, bora entrar O último jogador Spike no chão Calma aí Cê tá acabando Quanto só, gente? Morreu 9x6 Mas daqui vai ser rápido Não, eu vou jogando Tá, mata Vai lá Que vocês estão funcionando Vai, vai, vai Vai lá Vamos Vamos Uma vez nessa Nessa bzinha aqui O bom do moon É que na hora que cê Acabar Cê pode só sair Vamos ganhar uma vez É, lá Agora, bora bem Então Bora no chão Bora quietinho Porque Como a gente não É, como não tem ninguém Ô, ô fresco Presta a sua Bora no chão Bora no chão Cê bebe? Cê parece que bebe? Espora da cara Espora da cara Aí Tô virando Calma, calma Calma Que vocês tão virando Calma, calma Não dá cara Não dá cara passei entre bom fecha a porta fecha a porta vem pra curar todo mundo vem 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 segurar eles estão nas costas que eu tô ouvindo eu acho que eu vou ter que ligar o monitor e liga aí liga aí liga aí com certeza cara é que é foda então vamos ter que ruxar mano tem outro tem outra primeira maluca vai jogar a granada aí bora fazer um eco fake ou sub Sonic vamos comigo ali na A B tem que tá com as páginas vamos lá eles fazem um barulhinho aí na A depois vira B que é isso cara você pode fazer barulho aí na A já tá faz barulho papai barulhinho para abrir vai putz o robô o 48 ali a arma que plantar isso eu matei o vento lá dá para mim pega Zé Periquita pega aí Zé periquita mata um boas a periquita vira logo que eu tô com três de vida tá perna tá perna resta um início esquerda esquerda periquita tá dentro tá segura correnta pô a tireta Boa, nossa, eu sou muito foda, irmão, eu sabia. Nice, periqui, tá amassando, hein? Que eu criei. Vou pegar meia ali, ó, tentar pescar um meia, tá? É pescador? Eu sou. Você vai ver se eu não vou pescar um. Você vai ver, você fica me zoando aí, você vai ver. Primeiro, ó, na hora que começasse, eu falei, Ah, velho, matou mesmo, pessoal, vamos ver. Vai todo mundo dançar. Aí, viu, só me pescar. Acabou, minha ult tá pronta. Tem alguém que me pegasse, eu acho. Calma, calma, calma. Boa. Mas, Kai, volta pra curar os dois. E se eles plantam, joga na ult do brinco. Resta um inimigo. Cura, cura, cura. Olha a cura. Fechou o portão lá na aberta. Planta, planta, planta. Quase que não foi, mas foi, hein? Que isso, que dragão maluco, mano. Periquita. Vem aqui. Eu. Compre aí pra mim, te garanto. Joga com ela. Putz, irmão. Custou 4 mil essa arma aqui? 4 mil o quê, rapaz? Foi 2 mil e 700. É, mas eu tô usando a forma de preta, né? Mas eu prefiro a branquinha. Compre aí pra mim, cara. Ué, qual foi, racista? Não gosto da preta, não? Não, não tô gostando mais da preta. Massa mesmo essa arma, meu Deus. Vai, vai, vai. Voltar aqui, vai, vai. Voltar aqui, vai, vai. Voltar aqui, iniciada. Recarregando. Lá vai, pão, cão. Granada! Peguei. Portinho. Correio! Spike no chão. Atalho! Em cima aqui, ó. Alves, peguei um. Baixo do céu, tá? Inimigo A. Matei. Recarregando. Planta. Tinha alguém pegar, sei lá, Spike. Ah, mas tem costa. Spike no chão. Colocando vigia. Tem céu, acho. Torreta destruída. Céu, 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 céu. Inimigo do A. Deve ter alguém marcando, né, Spike? Ah, brobel! Peguei, Spike. Que é isso, maluco? Tá maluco? Tem que... Vira, vira, vira. Vira, vira. 30 segundos. Que vira? Planta! Tava dentro da A. Vira. Eu acho melhor plantar, hein, velho. Calma, calma, calma. Calma, calma. Será? Vai. Instalando o alarme ao bom. Restam 10 segundos. É pra eu plantar, é. Planta, maluco! Quase que não dá, mas foi. Bota o robôzinho em algum lugar, hein? Corrida a porta. Sabe que se você morrer, aquele jeito, o botão não vai servir pra nada, né? Fio bem, te aviso. Confio. Ô, louco. Nice, pai. Ó lá. Cê é louco, cachoeira. Larga pra mim. Alguém compra pra mim, hein, cara. Uma OPzinha. Cês tá em grana. Ah, mas aí tu quer me fuder, né? Ah, cê vai pegar com a diota. Mas cês tá em grana, cara. Compre aí pra mim. Ah, ô, cê não... Se tu não matar três, cê vai me devolver pra te crer. Meu Deus, que eu escopei não é foda, né? Deixa eu ver só a pessoa, hein? O ataque é foda, hein? Espiadinha rápida. Nós conseguimos. Espera a granada. Ele vai flechar. Não existe fuga! Curando. Nice. Meu Deus, tá avançado. Cura de novo. Opa. Ganhar direitinho. Ô, reis, a gente esfarela. Gera do gerador. Abanei, pirim. GG, valeu. Nossa, Zé Piriquita tá inscrito lá, cara. É nóis, mano. Tamo junto. Quando eu comprar uma Lamborghini, eu levo vocês pra dar uma volta. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.